Agora, Gileal, o seguinte, a gente tem falado aí desde a semana passada da inauguração do aquário do Pantanal. Bom, ainda está nesse embrolho, ainda está nesse impasse ao que tudo indica. Então, o governo do estado anunciou que vai assumir a gestão, pelo menos temporária do aquário, é isso? Exatamente, Rúdio. O governo do estado anunciou que vai assumir a gestão temporária do aquário do Pantanal após a desistência do grupo Cataratas. Em nota, o governo disse que mesmo com as negociações tratativas realizadas pelo governador Reinaldo Zambuja e os secretários estaduais Eduardo Riedel e Jaime Verruck, o conselho administrativo do grupo optou pela desistência amigável do contrato de concessão no modelo PPP, que é a parceria público-privada. O contrato entre o Cataratas foi assinado em 2014 através do próprio Imaçu. O governo do estado disse ainda no comunicado oficial de desistência que o grupo destacou as potencialidades do monumento do ponto de vista turístico, mas que elas tiveram um reposicionamento estratégico e já estão participando de uma série de concessões pelo Brasil. Na semana passada, o governador Reinaldo Zambuja disse que estava em negociação com o grupo Cataratas e que, caso eles não seguissem com o contrato, o governo do estado iria assumir temporariamente essa gestão. Agora, Rudi, o que é mais interessante é que, apesar de todo esse impasse, desse imbróglio, como você mesmo disse, a previsão é que o Aquário do Pantanal seja inaugurado ainda na última semana de março, o que é uma coisa impressionante. Um elefante branco daqui da capital saindo agora na última semana de março, não é mesmo, Rudi? Obrigado.